Deixa lá falar o mundo Para uma vida encontrar De novo o partido norte Basta apenas um segundo Para uma vida encontrar De novo o partido norte E tu precisas ser forte Encarar de alma serena Os reféves desta vida Talvez que Cristo suporte Uma nova medalhene Do pecado arrependida Talvez que Cristo suporte Uma nova medalhene Do pecado arrependida Esta que foi pecadora Nem por isso desmereceu De Cristo a absolvição E até Nossa Senhora Nem Jesus agradeceu Esse bendito perdão E até Nossa Senhora E Jesus agradeceu Esse bendito perdão Para que tanto tem clemência Ao julgarmos uma falta Que por outra é incometida Pondo a mão Na consciência Talvez a gente ainda encontre Pecados na nossa vida Pondo a mão Pondo a mão Na consciência Talvez a gente ainda encontre Pecados na nossa vida Pecados na nossa vida Pecados na nossa vida E a gente ainda encontre